E começou a curtição, chega a mulherada que chegou gostosão Ei, piriguete, o gostoso tá aqui, oi piriguete E com você quer sair, oi piriguete E vê se larga de vencer, vamos cair na zoeira Bebê e farria, oi piriguete O gostoso tá aqui, oi piriguete E com você quer sair, oi piriguete E vê se larga de vencer, vamos cair na zoeira Bebê e farria Esse aqui é o meu forrado, cheio Bebê e farria